Beleza, aqui é o cheiro de servir mais um vídeo Bom gente, eu não sei por que troquei meu nome pra esse daqui Eu não sei por que, só sei que eu coloquei Ó, tem coisa aqui Gente, é minha cachorra É minha cachorra, meu cachorro tá dormindo, mais velho Aí eles estão chorando por causa, minha mãe disse que vai ficar aí fora Porque pegaram uma caneta aí, morderam, fez uma obra de arte no sofá Tem uma mó de vela no chão Pô, velho Subi, subi, subi Fazer logo essa coisa aqui ó Aí fui, 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 fui Aí, fui, fui, não era certo Não, 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 não Isso Voltei da escola quase agora Vou partir pra outra partida Pronto Aí foi, foi, foi Oh, oh, oh Papai Noel SDL 6X Não Vai por aqui, vai por aqui Vai, foi, 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 foi Quase que eu perdi Só fazendo nessa Vai, bora, bora Pronto, pronto, pronto Vou começar aqui A parte lenta Agora essa parte é rápida Bora fazer o taburro aqui Mais fácil Ai, não precisei forçar tanto Ai, esse cara vai querer me dar rasteira Não me deu nada Valeu Valeu, amigo Vou ser um amigo Perdeu Perdemos muito Papai Noel não tá legal Papai Noel não tá legal Bora com a caveira Corou caveira verde Corou caveira normal mesmo Vai Essa partida é boazinha Essa partida é boazinha Quem quer juntar vídeo, véi É fofo, cara Quem quer juntar vídeo por causa Por coisa Do aplicativo tem tempo Não, do celular mesmo Tem tempo Não posso ficar muito tempo gravando não Vamos olhar naquilo Tenta aqui Olha o cara querendo dar soco Seu esperto Cara esperto Cara esperto Cara esperto Black dash Bora tentar atravessar a parede Bora, bora, bora Sem o redes piratas Eu só quero todo Fiquei no meio, né Olha no canto Consegui 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 Caraca Caraca Consegui Caraca Caraca Consegui Consegui Ah, não consegui Não consegui Ah, GG Pô Primeira vez Consegui Ai, pode me dar rasteira Mamã O pai O pai é ruim O pai é ruim O pai é ruim Pô Olha, fez outra burra aqui Pai O pai é esperto Eu vou O cara O Neja vai me dar rasteira Eu caio e viro bosta O Neja O Neja tá muito espertinho O Neja Tô confuso Tô confuso Tô confuso Consegui Consegui Bom, gente Vai ficar por aqui, beleza? Fui E falou